Bom dia pessoal, então hoje a gente vai ter a última palestra do semestre, com o professor Dr. Aparecido Nilceu Marana, o Nilceu ele é graduado em matemática no Instituto de Biossciências e Letras de Ciências Exatas da Unesp de Rio Preto, ele é mestre em Ciência de Computação pelo Instituto de Computação da Unicamp na área de Linguagem e Programação, ele é doutor em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp em 1997, realizou estágio no King's College de Londres de 1995 a 1997 na área de Visão Computacional, livre docente em Sistemas Biométricos pela Universidade Estadual Paulista em 2010 realizou estágio de pós-doutorado na Michigan State University em 2004 até 2005 atua como docente e pesquisador lá na Unesp de Bauru, onde foi chefe de departamento na Faculdade de Ciências Campos de Bauru, coordenador de pós-graduação, coordenador de Ciências de Computação, tem mais de 100 artigos publicados em periódicos e anais de congressos nacionais e internacionais e atualmente ele é coordenador do curso de bacharelado em Ciências de Computação, lá em Bauru, orienta alunos de pós-graduação, sempre na área de computação na Unesp e na Universidade Federal de São Carlos. As áreas que ele trabalha incluem processamento de imagem, visão computacional, reconhecimento de padrões, biometria e aprendizagem de máquina. Então assim, tudo aquilo que vocês veem comigo de computação ele sabe assim 10 mil vezes mais do que eu. Aquelas perguntas que vocês me fazem, pode fazer para ele, tá? Tipo, melhor linguagem, você quer sempre saber qual é a melhor linguagem, qual é a mais rápida, o que eu estou aprendendo no S, não estou aprendendo naquela. Ele é doutor nessa área, então vocês, por favor, possam perguntar à vontade para ele. Extraem bastante informação. Isso é obrigado em nome do INSPER, tá? Eu sei que é difícil para você vir de Bauru aqui e fique à vontade com os alunos da Faculdade de Ciências. Ok, obrigado. Bom, acho que já é boa tarde, né? Dia 3, aí. Queria agradecer também o convite do INSPER, do professor Marcos, do Marco Antônio, para estar aqui com vocês hoje. Como o professor Marcos comentou, eu fiz um pós-doutorado no exterior, na Michigan State University, e isso foi em 2005, foi quando eu comecei, 2004, 2005, foi quando eu comecei a trabalhar na sala de biometria. Acho que todo mundo precisou introduzir o que é biometria, porque acho que todo mundo, de alguma forma, já deve ter alguma experiência com isso. Para quem votou nas primeiras eleições, provavelmente, deve ter alguma experiência com a Uni Eletrônica. Então, eu vou, de certa forma, apresentar aqui alguns conceitos, algumas tendências de biometria, algumas dificuldades que a gente tem na área ainda. Eu dividi aqui a apresentação em duas partes. Mas, a primeira, eu vou falar sobre esse conceito de biometria. A segunda, eu tinha planejado falar um pouco sobre o que a gente anda fazendo na área em termos de pesquisa. Vamos ver se a gente consegue caminhar aqui, né? Eu sou bem prolixo nesses assuntos. Eu costumo falar mais do que devo, né? Então, meus slides aqui estão bastante, uma quantidade grande aqui, mas eu vou ter aqui um determinado, para ser que vocês tenham compromisso depois. Bom, só para a gente situar um pouquinho, o nosso grupo de pesquisa lá na Unesp, a gente chama de Recogna. O objetivo desse laboratório, o grupo de pesquisa, é fazer reconhecimento de padrões e também biometria. Eu, junto com o professor João Paulo Papa, coordenando esse laboratório. A gente tem alguns colaboradores, que são já professores e doutores. A gente tem também uma quantidade razoável de alunos atualmente. Nós começamos com o programa de mestrado, em 2006. Então, o programa de mestrado nosso também, por exemplo, os alunos nessa área de biometria, de reconhecimento de padrões. O professor João Paulo é mais nada que machine learning, de aprendizado de máquina. E aí são os alunos, tem alunos de mestrado, doutorado, tem alguns pós-docs também. É um grupo bastante... Só que o espaço não é tão grande assim, mas a animação parece que é. A gente faz uma reunião toda sexta-feira, isso foi uma dessas reuniões. Então, o espaço parecia grande no começo, mas agora já está meio pequeno. Bom, e aqui é o laboratório onde eu aprendi. Na verdade, eu aprendi pra meter aí, quando eu fui fazer o pós-doc, eu não sabia nada sobre. Fui lá para aprender realmente um pós-doutorado sobre esse assunto. E esse professor que está aqui, o professor Anil Jank, para quem quiser, a faca na sala, ou o professor, que não se acertou, que vai ser a diferença entre todos os alunos. Esse é o professor, o professor, o professor, o professor, o professor, o professor brasileiro, que vai ter alguma colaboração com eles desde então. Bom, feita essa apresentação, eu queria só comentar um pouquinho como é que vai ser a nossa agenda aqui. Então, eu vou inicialmente falar um pouco sobre o problema de identificação de pessoas, identificação humana, depois sobre identificação biométrica, alguns desafios e tendências na área, e depois, se der tempo, a gente fala sobre os projetos desenvolvidos lá no nosso laboratório. Bom, o problema de identificação é um problema crucial para a sobrevivência humana. A gente, desde pequeno, a gente aprende a reconhecer as pessoas, que são importantes para a nossa sobrevivência, principalmente a mãe ali. Então, a gente faz reconhecimento de voz, de odor, e depois, um tempinho, ele já começa a visão também, já fica mais apropriada, também faz um reconhecimento visual. Então, a gente aprende isso, nós, nós humanos, aprendemos a fazer isso aí muito bem, desde cedo, e isso é fundamental para a nossa existência. E também, com os tempos modernos, isso aqui foi o ataque das Torres Gêmeas em 2001, e com todo o processo de controle das trompeiras americanas, mesmo assim, eles não fizeram êxito o suficiente para poder verificar quem estava entrando, esses terroristas entraram na territória americana e causaram todo aquele dano. Isso aqui foi em 2001, e aí, a partir de 2001, principalmente, depois disso, começou essa área de identificação automática de pessoas, de forma mais efetiva, começou a ganhar mais espaço, e isso também me motivou também a entrar na área em 2005, 2004, a necessidade de estudar esse assunto. Então, a gente, é realmente um assunto importante e merece toda a pesquisa que tem sido feita nessa área. Bom, a gente, também, tem novidade, principalmente, a exposição de São Paulo, a vida aqui no Corrida, não todo mundo com pressa. Muita gente, a questão de escala é um problema sério nessa área, identificar muitas pessoas rapidamente, e agora, também, com as informações aí, cada vez mais comunicando à distância, usando tecnologia, fazer a identificação à distância também, saber se quem está do outro lado realmente é a pessoa que você acha que é. Então, são várias demandas que foram surgindo aí, e a área, então, acabou sendo demandada para poder trazer soluções para esses problemas. Aqui, eu coloquei aqui uma imagem do aeroporto, que, para quem já passou por isso, sempre com muita tensão. Será que eu cheguei lá depois de 12 horas de viagem e vou conseguir entrar? Será que o sistema realmente vai me reconhecer? Será que ele vai achar que eu sou um terrorista e não vai me deixar entrar? Você vai andar de volta? Então, esse problema é um problema tenso, a gente passa por isso com alguma frequência. E, para resolver esse problema, você tem que fazer de forma bem feita. Tinha até um senador americano, que, por vezes, ele entrava na imigração, ele era confundido com alguém que estava com a massa negra, e ele parava. Se, para um próprio senador americano, isso acontecia, imagina para nós, povos mortais da América Latina. Então, além de fazer a identificação, quer dizer, quem se propõe a fazer alguma coisa nessa área, tem que saber disso. você está envolvendo pessoas, são vidas ali, tem que ter um cuidado especial com isso para fazer a coisa bem feita. Então, você não pode, não é só para identificar corretamente as pessoas, mas também você não pode ter uns falsos negativos. Um falso negativo é muito ruim. Você chegar num lugar, por exemplo, vou no caixa da Trânsula, vou sacar lá e o cara fala que não sou eu o dono da minha conta. Isso é bem desagradável. Então, assim, é uma área que realmente envolve muitas questões de comportamento, da cultura, etc. Aí você fala, ah, vou fazer um reconhecimento de face, aí você vai lá, coloca no aeroporto, e chega o pessoal que não pode mostrar face. E aí você faz o quê? Então, você tem que pensar em todas as situações. Tem o público-alvo que você vai identificar e pensar em tudo, cultura, tempo, privacidade. Então, é uma área que envolve muito a questão também das humanidades, além da área de exato. Bom, essa questão da identificação, todo mundo também já passou por isso. A gente, normalmente, o processo de identificação humana, ele foi feito baseado em pó, essencialmente, uma chave, um cartão que me identificava. Depois passou-se a ter conhecimento. Então, se eu souber alguma informação em que eu sou identificado, o fato de eu conhecer aquilo, o sistema ou alguém que acha que eu sou a pessoa correta. O problema de conhecimento, aí tem até umas brincadeiras aqui, falando que os press words são como roupas íntimas. Quanto maior, melhor. É a controvérsia. Mude a sua com frequência. Não compartilhe com os amigos. Não deixe espalhado por aí em qualquer lugar. Então, assim, como é um problema sério, porque às vezes as pessoas, na hora que vai definir uma senha, a palavra press word parece que é a palavra press word mais usada nos Estados Unidos. Ah, qual que é a sua press word? Press word, né? Isso fica fácil para as pessoas inferirem, de se atacar, esses temas. Então, você basear só em conhecimento e posse, não é uma boa. Então, finalmente, tiveram a ideia de fazer a união das duas coisas. Então, você tem um cartão sem ter uma senha, né? Para você poder, por exemplo, sacar dinheiro. Mas isso tudo é super fácil de ser por lado, né? Se você quiser compartilhar seu cartão e sua senha com amigos, familiares, esposa, você pode fazer isso. O sistema não vai saber que é uma outra pessoa que o senhor está usando o seu sistema. Prestar sua carteirinha para fazer uma consulta médica, sei lá. Tem muita gente pródiga em pensar em coisas tipo, né? Então, realmente, não é bom, né? Principalmente para quem está oferecendo serviço, de repente, é uma identificação dessa forma, que é facilmente atacável, né? Bom, aí, então, surgiu, né? essa ideia de fazer, usar a biometria, né? Então, a biometria, na verdade, ela não veio para substituir necessariamente esses métodos, mas talvez para fazer mais, seria mais uma forma de complementar essa identificação. Dependendo, né? O que você... Onde você está querendo identificar a pessoa, você pode só usar a biometria, mas se você quiser ter uma segurança maior também, você poderia unir essas três coisas. Então, ela não veio para substituir os modelos tradicionais de identificação, mas sim para complementar, né? E, eventualmente, você pode também substituir. Então, por exemplo, na academia que eu fazia, né? Há um tempo atrás, alguma atividade, eu não precisava levar a minha carteirinha, eu só chegava lá, colocava a pessoa no digital e entrava. O interessante disso é que é bastante conveniente, né? Quer dizer, eu não precisava ficar com aquela carteirinha carregando aquilo, né? Imagina quantas carteirinhas você precisaria ter, né? Para poder participar de todas as coisas que você quiser entrar e ter acesso. Então, a questão da biometria, ela também funciona e resolve o problema da conveniência, né? Imagina se você é na praia, quer comprar alguma coisa e precisa ter um cartão de greve ou ter dinheita. Se o cara aceitar lá alguma coisa que for biométrica, você poderia pagar isso sem ter que ficar carregando nada. Então, é bastante conveniente algumas vezes, né? Em algumas situações. Bom, então, na definição de biometria, nessa área que ele está falando, essa que está aqui, né? ela refere-se ao uso de características biológicas ou comportamentais, pode ser um E também, para estabelecer a identidade de uma pessoa. A gente antigamente falava características físicas, mas não necessariamente para ser física. Depois começaram a aparecer algumas características fisiológicas também. Então, a gente acabou colocando biológicas aqui porque é tudo que refere-se ao corpo, na pessoa. você pode usar como sendo uma informação única, né? E comportamentais também, né? É bastante interessante porque em algumas situações é bastante natural que você use esse tipo de biometria. Então, por exemplo, atendimento por telefone. Como a voz, naturalmente, você vai usar para esse contato, você, então, a biometria, a voz poderia ser a biometria. Então, e a voz é considerada uma biometria comportamental. É alguma coisa que você aprenda. Bom, então, exemplos de características físicas, as mais comuns, a primeira que foi bastante usada na impressão digital, tem mais de 100 anos já de uso para identificar pessoas. A face, ela é bastante usada porque nós, humanos, a gente não reconhece as pessoas pela orelha, certo? Alguém tem esse hábito? De olhar a orelha da pessoa, ah, você é o fulano. Não, não. A gente usa muito a face. Essas outras todas aqui, a gente acaba, ah, você vê qual é a sua forma da sua mão para ver quem você é. Então, a face é naturalmente a preferida da pré-identificação porque as pessoas usam face para se reconhecer. Voz também, a forma de a pessoa caminhar também, de repente. Então, a face é bastante usada. O problema dessas duas aqui é que ela, a impressão digital é mais do que essa, mas tem a questão da unicidade. Tem muitas pessoas com faces parecidas, elas nem são parentes, não tem nem informação genética, são pessoas parecidas pela informação da face. Já para a íris, já se observou em vários experimentos que foram feitos que realmente ela tem uma unicidade maior do que a face, do que a impressão digital. Além disso, a íris, ela tem uma vantagem que como ela fica, é uma parte interna do organismo, ela fica mais protegida. Então, por exemplo, impressão digital, não sei se alguém de vocês vai ter problema, mas tem pessoas que tem algum problema na pele, ou para quem trabalha com trabalhos manuais também, acaba desgastando. Então, a universalidade dela não é muito boa. E além do que, isso também é mais fácil de burlar pela impressão digital do que pela íris. Então, assim, de todas as características que a gente pode pensar ou que foram propostas, a gente pode dizer que a face é a impressão digital e a íris. Acho que são as três principais, pelo menos essa é a minha avaliação. Mas tem outras, pessoal, por exemplo, da área forense, identificação de cadáveres usando a cara dentária, a informação dos dentes também pode ser útil. A geometria das mãos, então, isso também já foi explorado. A orelha, que eu achei, quando eu vi isso a primeira vez, foi muito esquisito, as pessoas pela orelha. É o nível de... As pessoas orelhudas, o nível de... O tamanho da orelha, etc. Depois você vai observando que realmente as pessoas têm orelhas diferentes. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é interessante. O problema de orelha, que, por exemplo, as mulheres usam muito cabelos compridos. Alguns homens também têm o cabelo maior, outros usam boné e aí ela fica oculta. Então, isso poderia ser um problema também nos sistemas baseados nessa biometria. Bom, e comportamentais, que a gente dá sempre como exemplo, como você digita no teclado, isso é uma coisa que você aprende a fazer. A assinatura, a voz e a forma como você caminha. Então, depende do tipo de aplicação. Você fala, mas como é que eu vou identificar? Para que eu vou identificar como a pessoa caminha. Em algumas situações, por exemplo, no aeroporto, que a pessoa está chegando lá e você coloca umas câmaras, você não quer que a pessoa saiba que ela está sendo identificada, a forma como ela caminha pode dar algumas dicas boas em quem é essa pessoa. Porque a maior parte dessas biometrias, a pessoa tem que colaborar. Então, por exemplo, em questão digital, se eu não colocar o dedo do sensor, não tem como não ser identificado. Se eu não chegar próximo da câmera, onde eu vou fotografar a minha íris, não tem como não ser identificado. Então, algumas biometrias têm bastante interesse nelas porque elas podem permitir a identificação à distância, sem que a pessoa saiba que ela está sendo identificada. A face é a campeana nessa área, porque com uma câmera lá qualquer, você pode identificar a pessoa sem ela colaborar com a identificação, sem saber até que ela está sendo identificada. Agora, por exemplo, o gate, o gate entra nessa categoria, daqui a pouco como é a sua caminha. Algumas também são propostas porque elas são culturais, então, a pessoa se chama assinatura, a gente faz isso, naturalmente está assinando algum documento. Então, por questões culturais, também, a gente acaba usando assinatura, elas são muito a parte do cartório, etc. Acaba sendo usada muito a assinatura. Então, elas também são bastante pesquisadas. Bom, as vantagens da biometria, a gente tem algumas vantagens. Ela é difícil de ser utilizada pelo entendimento das pessoas, além de desigualdade da prática de fraude, portanto, aumenta a segurança, ela aumenta a conveniência, a identificação, ela elimina falsas reclamações. Por exemplo, se alguém usou meu cartão de crédito e eu posso chegar lá para o administrador e o cara fala que não fiz essa compra, o cara vai ter que me devolver o dinheiro, etc. Se eu usasse uma identificação biométrica para fazer essa compra, ficaria mais difícil eu fazer uma falsa reclamação. Por quanto, isso seria uma boa. E é a única forma de você realizar a identificação negativa, porque geralmente a gente está interessado em identificação positiva. Eu vou lá, eu falo, ok, você é quem você está falando que é. Mas, às vezes, por exemplo, se eu tiver acesso a documentos falsos, eu posso, por exemplo, conseguir uma segunda carteira de habitação, chegando lá com documentos, falando que eu sou outra pessoa, de repente, se eu quero mudar a minha identidade, eu quero passar por outra pessoa, consigo documentos falsos, consigo uma carteira de habitação. Se eu chegar lá e que a identificação for biométrica, a hora que eu boto o meu dedo lá, essa informação vai ser buscada no sistema e vai ver que já tem outra pessoa com aquela informação. Então, você consegue saber que a pessoa não é ela, que ela está falando que é. Então, na biometria, você consegue ter essa vantagem também. Bom, desvantagens da biometria, como tudo não são só vantagens, uma delas que não pode resetar. Por exemplo, se a 100 sua ficou comprometida, você vai lá, clima outra 100, sem problema nenhum. Agora, como é que eu mudo o meu dedo? Se a informação das minhas características biométricas do dedo caiu em pessoas fraudadoras, eu não tenho como acertar isso. Até tem, a gente faz transplante de impressão digital para colocar ele na ponta do dedo, mas são casos bastante drásticos. mas normalmente você não conseguiria fazer isso. Então, isso é um problema. Outros problemas, os próprios sistemas biométricos podem ser atacados. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema baseado em reconhecimento de face e que ele não consegue identificar se aquela face tem vida ou não, a pessoa pode usar uma máscara de outra pessoa e se apresentar no sistema e falar, opa, aquela pessoa é a do ano. Ou eu posso pegar a própria fotografia, chegar lá no sistema de identificação do banco, por exemplo, com uma foto da outra pessoa. Coloco ali se o sistema não for esperto o suficiente, ele vai achar que aquela pessoa realmente é a pessoa que está impressa na foto, e não quem está por trás da foto. Então, os sistemas biométricos podem se atacar de forma muito fácil. A gente tem um tipo de ataque que ataca o sensor e você pode facilmente por lá. A gente já fez alguns trabalhos sobre isso na parte de impressão digital e agora estamos trabalhando na área de identificação por face. Porque tem muitos bancos que estão interessados a fazer a autenticação usando os possíveis móveis. Então, você faz uma operação, você tira uma selfie e você autentica aquela operação usando isso. Então, você tem que ter alguma forma de fazer isso de forma correta. Além de identificar a pessoa corretamente, você tem que estar preocupado com essa questão de ataques. Então, essa eu acho que é a principal área hoje de pesquisa na biometria, é isso, reconhecer que realmente uma informação biométrica é verdadeira, porque ela não está sendo forjada. bom, a informação, a biometria também é um problema que ela envolve questões de privacidade. Então, por exemplo, quando você fornece, o DNA pode dizer poderia ser usado como informação biométrica, mas o DNA não carrega só a informação da identidade da pessoa, ela carrega muito mais do que isso. Informações de doenças, de uma série de coisas que de repente a pessoa não quer que outros saibam, ela só quer ser identificada para saber se ela é a pessoa ou não, não quer que você forneça todas as outras informações. Tem uma termograma espaciais também que foi usada, já proposto como sendo uma identificação biométrica, você usa uma câmera infravermelha e pega a temperatura do rosto. Existem alguns estudos já que relacionam alguns tipos de drogas que a pessoa porventura tem usado com a temperatura do rosto. Então, de repente, se a pessoa só quer ser identificada, não quer que tenha o histórico dela se ela usou alguma droga ou não, e essa informação às vezes ela aparece junto com essa informação da biometria. Então, tem uma questão importante aqui de privacidade que tem que ser resolvida. Por exemplo, a pessoa está sendo identificada sem ela saber. Será que é ético esse negócio? Será que as pessoas podem fazer isso? Se a pessoa quer ser identificada sem ela ter a permissão de ser identificada. Então, essa é uma discussão atual hoje. O problema da biometria é que ela também não é um resultado, por exemplo, se eu comparo minha pressão digital à minha senha, a comparação é 100%. É uma sequência de números ou outros caracteres e você compara e dá 100% ou não. É isso. Aqui não, aqui é um score. Você tem duas informações biométricas, você compara e isso dá um score. Ah, é muito parecido, é pouco parecido. E aí você fica com o problema de saber definir qual é o linear para você saber se aquilo autentica a pessoa com aquele linear ou não. Isso é um problema. Definir exatamente qual é esse critério de definir se a pessoa, por exemplo, essa faça é 80% parecida com aquela que está no banco de dados. 80% é razoável ou não? Devia ser 90%. Será que se eu colocar 90% eu vou ter muita recusa de pessoas verdadeiras e eu tenho que diminuir isso para 60%. Então, isso é um problema. Bom, essa questão da biometria também, a histórica dela, ela começou com na área forense, então, inicialmente, a gente só procurava bandido na inflação digital para procurar pessoas, fechar pessoas e trabalhar nisso aí. Identificação de corpos, de cadáveres, etc. Depois, ela migrou, não migrou, ela foi também adicionada a parte de governo, então, começou-se a pensar já em identificar a população usando biometria, documentos, um RG, etc., além da impressão digital, então, passou-se também por esse período onde foram incorporados as aplicações governamentais e, agora, mais recentemente, é para as aplicações comerciais e que estão ganhando cada vez mais volume. Então, caixos eletrônicos usando biometria, impressão digital, usar padrão de veia das mãos, etc., telefone celular, meu computador mesmo, hoje eu faço login usando a impressão digital, então, bastante conveniente, por sinal. Então, assim, é uma área bastante grande, quem quiser atuar nessa área, como pesquisador, desenvolvedor mesmo, de soluções, é uma área bastante, né, ela está, bastante endativa, né, e acho que vai ficar assim por algum tempo ainda. Porque realmente é um problema importante e tem muitos desafios, né, então, esses desafios merecem muita pesquisa, muito desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de sensores, então, o pessoal da engenharia também gosta muito da SANTE, trabalha nessa área por conta disso. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, só para a gente, não é novidade nenhuma, né, porque está atualmente mais aqui em questão no Brasil a questão da urna eletrônica, houve uma certa polêmica porque as filas estão muito grandes ainda, não estão se aprendendo a fazer isso aqui ainda. O problema dessa aplicação é que isso já faz dois em dois anos, de quadro em quadro. Então, tanto quem está do outro lado ou quem está sendo identificado, acaba não tendo essa experiência no dia a dia, né, mas se você tem uma experiência diária com o sistema deles, você acaba até se acostumando e aprendendo a fazer, né, de repente eu coloco o meu dedo e ele não funciona bem, mas eu dou uma secada e não me ponho e ele não funciona. Então, se fosse uma coisa que você usa no dia a dia, você acaba até tendo mais êxito na identificação. Bom, aqui eu vou pular esse slide aqui. Aqui é só um estudo que foi feito, né, sobre as características biométricas mais usadas e aqui alguns critérios de se deve-se usar ou não aquela biometria, tá? Então, faz, tem vários lows aqui, né, íris, né, tem vários highs aqui, né. O low da íris é aceitabilidade, né, então as pessoas tem um certo receio de colocar o olho perto do sensor, mas conforme os sensores vão ficando melhores, você não precisa mais chegar até o próximo, então a tendência é só ter diminuído, né. E impressão digital, tem alguns highs, tem vídeos aqui, né, tem um low aqui, questão da segurança não é das melhores, questão digital, fácil, é muito ruim também. A íris aqui já é melhor, né. Então, se a gente for olhar se esse fundo reche, aqui, que é o quão fácil é burlar o sistema usando aquela característica, a gente deveria estar muito de olho aqui onde tem raiz aqui, né. Porque significa que vai ser mais difícil burlar, tá? Isso é um problema hoje sério, né, de burlar sistemas biométricos. Bom, então, só para colocar aqui também um pequeno histórico, né, impressão digital, essa área de biometria, como eu estou comentando aqui, ela tem 50 anos, né, que me morou agora em 2013, 50 anos, já está, 55 na verdade. porque o pessoal quando começou a fazer a identificação biométrica era manual, né, e depois a biometria, esse termo de biometria é mais, eu já fui considerando fazer isso de forma automática. Então, os primeiros trabalhos que foram propostos aqui, né, foram na década de 60, então, automática, comparação automática, automática, né, machina, então, são coisas de 63, 63, 66, 73, etc. A gente vai ver que a íris é ela mais novinha, 87, 93. Então, essa área de pesquisa, de desenvolvimento, ela tem 50 anos, 55 agora. Ela começou com a impressão digital, você sabe como é que a impressão digital é? Como você reconhece uma impressão digital? Que informação que se usa vai reconhecer uma impressão digital? Oi? Oi? É uma forma que você guarda a informação, pode ser da forma de matrícia, mas, por exemplo, olha que tem essas duas imagens aqui, será que elas são da mesma pessoa, o mesmo dedo, na verdade? E essa aqui, será que é o mesmo dedo? Então, a gente tem de achar que o que identifica uma impressão digital são essas linhas, que são as cristas, e é o padrão que elas formam. Na verdade, não é isso, a gente acaba usando algumas terminações dessas cristas, por exemplo, aqui, tem uma bifurcação. Então, em todo lugar que tem bifurcação, tem uma terminação. Em todo lugar que tem bifurcação, terminação, o algoritmo vai lá, reconhece esses pontos, e esse conjunto de pontos que é usado. Então, se a gente ver aqui, o dado, essas duas expressões digitais, eu consigo aqui identificar, então, essas terminações, bifurcações aqui também, tem uma bifurcação digitais, e aí, esse problema de identificar uma impressão digital, acaba sendo um problema, que a gente tem lá na matemática, que é dar dois conjuntos de pontos, achar qual que é o melhor alinhamento que tem, qual, quanto distante essas duas, esses dois conjuntos de pontos, estão entre cipas. Óbvio que para fazer isso aqui, você vai ter que fazer umas transformações aí, rotação, escala, eventualmente, translação, eventualmente, até também deformação, então, ela não pode não ser linear, pode ter alguma deformação não linear, mas a questão toda, o maior problema, realmente, nessa área, é você conseguir identificar com sucesso, as cristas, não dar uma impressão digital, sem conseguir saber certinho, dentar as cristas, porque você se persegue as cristas, e acha lá essas terminações, confurcações. Se o seu processo de identificação das cristas não for bom, você acaba tendo, você não tem um algoritmo tão legal sem fazer essa identificação. Então, assim, por que você, quando vai lá na, não sei se vocês fizeram essa identificação biométrica recentemente, mas às vezes você vai lá e tem que rolar no dedo. Você vai, por exemplo, eu tirei o passaporte, esses dias você vai lá, a pessoa pede o seu dedo e faz ele rolar. E quando você faz esse processo de rolar, você tem em torno de 40, 50 pontos desse aqui, se você simplesmente pega e coloca o dedo ali, você vai até lá, 10 pontos, 9 pontos, e isso acaba sendo estatisticamente não tão bom para fazer a identificação da pessoa. Então, geralmente, quando você quer um bom processo de identificação, de impressão digital, tem que rolar o dedo, porque aí você consegue pegar todas essas minúcias, como se chama de minúcias, esses pontos aí. bom, aqui tem a equação de como calcular a partir, porque aqui, por exemplo, tem os pontos vermelhos e os pontos azuis na identificação digital. Eu tenho que fazer um alinhamento entre elas, achar o melhor alinhamento possível, e aí eu conto aqui, quantas minúcias azuis coincidiram com as minúcias vermelhinhas. E aí eu faço, eu uso uma equação para saber que é um descorte, isso aqui é o número de pontos que eu casei, aqui é o número de pontos de vermelho, aqui é azul, por exemplo, por 100%, essa razão aqui, isso aqui vai dar um valor de 300. Se eu tivesse, se fosse a mesma impressão digital, a mesma imagem, na verdade, isso aqui daria 100. Eu casaria todo mundo com todo mundo e aí ficaria perfeito. Então, o melhor resultado que você tem para fazer esse score é 100. Então, quando você vai lá e coloca o seu dedo lá no sensor, ele vai lá no dado de procura, ele vai dar um score. Você vai ter 60, e aí, o que você faz? 60, tá bom ou não? O ideal seria que fosse 100, mas você nunca vai ter 100. Porque para ter 100, só se você usar a mesma imagem você vai ter uma impressão digital. Qualquer modificaçãozinha que você tenha ali, muito provavelmente você não vai ter 100. Então, o problema de biometria é identificar qual é esse valor, qual é o valor de escorpo que eu vou considerar como sendo a pessoa ou uma impostora. Vários desafios, que eu vejo aqui nessa área aqui, é você trabalhar com impressões latentes. começa a ser enrolado e tentar achar alguma similaridade. É um desafio que nem é se fazer isso aqui. Já que nesse caso, nesse tipo de situação aqui, você tem impressões plen, que são essas que você só coloca o dedo, não precisa rolar. Isso aqui já tem soluções, já que não, 94% é acerto. De uma falsa acertação de 0,01%. Então, se você tem impressões digitais de qualidade boa, esse problema já está quase resolvido. você poderia ficar muito satisfeito com impressão digital, mas você tem que ter essa premissa de que as impressões têm qualidade boa, que a pele da pessoa não está molhada, não está suada, não tem sujeira, não tem algum corte que apareceu. Então, é uma área que ainda merece bastante pesquisa, principalmente nas situações mais específicas. Outra biometria que é bastante usada, é a FAS, como eu tinha comentado. aqui também tem um desenvolvimento, aqui uma linha do tempo sobre a reconhecimento de face. O meu trabalho apareceu lá em 64, a primeira tese doutorada foi em 73, alguns algoritmos clássicos aqui, esse de 91 que foi um divisor de águas sobre como fazer a reconhecimento de face de forma automática. Recentemente aqui apareceu esse LBP aqui também que teve bastante uso, bastante trabalho relacionado a isso aqui, porque ele tem que fazer análise local. esse algoritmo aqui ele tenta pegar face toda a imagem da face, então a gente fala que é uma análise holística, esse outro aqui ele já procura informações locais, texturas, ele vai lá ponto a ponto, faz uma análise ali na vizinhança daquele ponto da imagem, aquele ponto pixel e tenta extrair informações ali. E aqui, paralelamente, os movimentos dos algoritmos, métodos, o hardware também precisou evoluir e a gente agora já tem câmeras que conseguem fazer essa edificação de face no discurso do imóvel, todos eles já vêm com câmeras, acaba ajudando. Isso aqui favorece muito também o uso de face, porque se você quiser colocar num celular identificação biométrica por edificação de estado, você encontra mais no hardware. A face não, todos os celulares já vêm com câmeras, você pega a foto da pessoa e está tudo ali, você não tem um custo adicional na parte de hardware. Bom, método clássico aqui, esse que eu falei, que é o listo que apareceu em, foi um divisor de água que usa eigenface, autovalores, autovetores, para quem é da matemática e fez auto-animear sabe o que eu estou falando. Mas aqui você pega uma face, você transforma isso aqui em um vetor, você aplica o PCA, que é uma técnica de análise de componentes principais, reduz a quantidade de dimensão disso, estabelece lá que você quer, sei lá, 10 características e a sua face inteira passa a ser, aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 características que vão ser da face inteira que eu vou ficar só com 7 características e na verdade são os pesos. Eu vou ter um espaço aqui que tem 7 eixos e aí essa face é projetada nesse espaço e pega os coeficientes da projeção e essa face identifica a face. É um método que matematicamente é muito elegante também, e é o baseline onde as pessoas trabalham com face sempre comparam o seu método com o eigenface. Bom, mas quando você tem imagens não tão boas, por exemplo, aqui é uma base de dados onde essa pessoa tem a impressão da idade. A pessoa tem várias impressões e situações diferentes nessa base de dados aqui, nessa média 2. Esse método que eu falei no eigenface com essa base só dá 9% de aceitação verdadeira. Então, aquilo que pode fazer uma revolução não surgiu, 9% isso aqui em 2003 é apresentado no ICB que é o professor Jain, esses resultados aqui. O Fisherface que foi uma evolução do eigenface deu 35%. O LBP depois que apareceu depois é 35%. E aqui tem umas soluções da indústria que eles não abrem que falam naquele estado comerciais que chegou a 97%. Então, assim, foi uma evolução bastante grande nessa área de construção de face. Para esse método que foi iniciar a evolução 9% chegou a 97%. Mas ainda assim esses 97% não são bons quando você tem situações com mais. E é agora o novo desafio agora na área é conhecer faças e situações não controladas. A pessoa não necessariamente só querendo colaborar, só querendo uma câmera não necessariamente não necessariamente ficar pessoas pegando uma câmera da rua para pegar um criminoso para desaparecer ou alguém que deixou a bomba lá no seu nome. Aquela explosão que teve na maratona de bosta o pessoal pegou vários vídeos da região e conseguiu ficar os criminosos lá e usando câmeras e muita resolução muito ruim. Então, o grande desafio agora é isso. Identificar faces em ambientes como esse aqui. Até a gente não teria alguma dificuldade em reconhecer muito mais para o sistema automático. Mas esse é o desafio que está colocado nessa área. Então, como eu falei para quem gosta de pesquisa e desenvolvimento tecnológico é uma área bastante boa para trabalhar porque tem um monte de coisa para fazer. As soluções estão colocadas mas para aquelas situações comportadas. Tipo, eu vou lá passando na migração do aeroporto e aí eu fico olhando para a câmera e o meu passaporte também está essa foto bem arrumadinha eu fico olhando a pessoa que está ali do lado ela fica vendo se aqui tem qualidade ou não então ela faz um controle de qualidade ali na hora então o princípio de situação já a solução é essa oposta mas o desafio ainda é avançar mais para esse tipo de solução aqui. Bom, a próxima seria a ilis também é bastante usada. O que vocês acham que pode ser usada na ilis aqui para reconhecimento de ilis? Essa ilis aqui ela não é igual a ela são pessoas diferentes. por que que eu sei isso? Você fala assim a cor é diferente tá, tudo bem a cor a gente pode usar cores tem, eu dizendo pessoas com olhos castanhos olhos verdes olhos azuis só que você na verdade isso não é único tem milhares milhões de pessoas que tem olhos azuis milhões de pessoas que tem olhos castanhos então não dá para usar isso como uma identificação biométrica única porque a unicidade é muito ruim o que será que dá para usar? textura textura nesse caso é que se usa textura então a cor acaba sendo irrelevante na verdade os sensores que pegam essas imagens acabam até desprezando a cor acaba pegando a textura bom, então aqui para quem trabalha com o seu meio de imagens trabalha com o mestre de textura é um prato cheio para navegar você pode nadar de braçada aqui porque realmente essa informação quer usar aqui tem uma linha de tempo aqui para a reconheção de íris o primeiro trabalho que foi proposto na verdade a primeira ideia de usar isso foi em 36 usar isso como identificação de pessoas mas ela é mais recente essa tecnologia aqui é mais recente a 91 dólares que eu propôs o mestre foi revolucionário nessa área estamos aqui já alguns anos passados e o dogma ainda continua sendo esse algoritmo do dogma aqui é aquele que você usa com base line também hoje quando você faz um método novo você procura o empenho do dogma e faz o seu primeiro esse método proposto pelo dogma a patente dele já caiu aqui em 2011 então pode-se usar isso aqui agora nas soluções se você não quer pesquisar você pode usar esse método o dogma é esse cara que é professor de Cambridge ficou bastante conhecido na área esses artigos que eu publicou aqui em 94 sobre os amplos de X mostrou nessa questão da homicidade da X a nossa X também do olho direito e esquerdo são diferentes então se você pega o seu X do olho esquerdo e o olho direito é diferente vantagem da X é que gêmeos univitelinos também é totalmente diferente ao contrário da face que tem mais semelhança a impressão digital também é diferente para gêmeos univitelinos é uma boa também bom o método do dogma então o que ele faz a primeira coisa é dada uma imagem então notem que a gente está usando uma câmera de infravermelho para capturar a cor não é uma coisa relevante o bom do infravermelho é que ele elimina bastante efeitos de iluminação porque se você ilumina a olho da pessoa ela ilumina completamente contraindo a pupila ou se você diminui a iluminação ela dilata e aí a índice fica se você comparar uma textura com a pupila dilatada ou não ela diferencia bastante grande então se você usa um sensor desse tipo aqui você não tem esse efeito tão drástico da população da pupila e também evita aqueles problemas de reflexão porque se você tem uma luz que se incide ali na superfície do olho você tem uma reflexão especular isso atrapalha bastante o social de reconhecimento bom, mas feita essa captura então da imagem a ideia é achar esse contorno aqui entre a pupila e a íris e depois entre a íris é esclera isso aqui é recortado então a gente fala que a gente desembrulha ela aqui eu pego esse negócio e transformo ela num retangulino então a saída daqui é como se eu tivesse feito um recorte aqui um corte aqui e tivesse esticado essa informação e aqui eu aplico algum método de reconhecimento de textura o mais conhecido é usar tudo de Gabor para fazer isso aqui com esse tipo de Gabor a gente acaba construindo um bitmap aqui que seria um mapa de bits e esse mapa de bits aqui só tem valor de 0 e de 1 ele acabou sendo conhecido como sendo iScoach e aí você tem esse bitmap aqui de um a íris e esse aqui da outra você tem que fazer verificar qual que é a semelhança desses bits desse mapa de bits a grande vantagem dessa técnica é que ela é bastante compacta você ocupa muito pouco espaço para representar isso e a comparação a função de distância é bastante simples então você só vê qual que é a coincidência de 0, 1 e 2 mapas você tem que fazer eventualmente alguma operação porque se o olho estiver rotacionado você tem que fazer um certo ajuste aí mas é uma é bastante eficiente no ponto de vista de consumo de memória e da velocidade de processamento além do que é o único para cada pessoa e mais difícil de ser por lado então o íris realmente é bastante promissor o uso de íris bom, como são flores quais são os desafios de íris tem muita obstrução pessoas usando agora muitas lentes de contato com desenhos de mais variados tipos ou a imagem de captura o sensor ainda tem esse borramento ela está muito longe a gente não consegue ter uma resolução muito boa então a qualidade da imagem não é problema tem o problema da obstrução natural pelas pálpebras pelos cílios os orientais em geral tem os cílios acabados e isso fica na frente da imagem só que vai atrapalhando um pouco bom, isso aqui também para quem quer por lá ver um sistema biométrico qual seria uma ótima opção? uma lente de contato para as pessoas assim é então assim eu não posso fazer qualquer desenho aqui na lente eu posso em princípio pegar a lente de atenção digital de alguém o padrão da AIDS é alguém faço uma lente de contato boto lá no olho e vou vou a campo isso é bastante super possível fazer isso isso aqui não exige nada assim muito grave porque a pessoa coloca uma lente de contato eu não entendo bom, o fato das pessoas usarem lentes de contato sem querer fraudar o sistema é um problema também porque a lente de contato acaba de alguma forma prejudicando a captura da textura da AIDS então não tem muita gente que usa lente de contato ou usa óculos bom, então só para a gente concluir aqui já estou no meu horário isolado pelo visto nessa área o que a gente tem aqui então eu tenho aqui usuários são usuários cooperativos e não cooperativos ou seja a pessoa que quer colaborar ou não no processo de identificação e aqui é ambientes controlados e aqui não controlados controlado é aquele a eliminação é legal tem um fundo lá no quadrão lá no final tem uma eliminação boa a pessoa está colaborando ela abre o olho para pegar a impulsão na praia para pegar a AIDS dela então são ambientes controlados a pessoa quer se identificar ela quer lá e quer que a máquina pegar o dinheiro ela quer que ela venha com isso para ela pegar o dinheiro ela não quer chegar e ficar fazendo brincadeira com o sistema então ela quer que ela colaborar com o sistema e aqui também o sistema é controlado e aqui é não controlado então nesse caso aqui para a face a gente tem aqui estado da arte para 0,1% de falsa aceitação ou seja de aceitar pessoas impostoras se você tiver 0,1% e você permitir que você tenha esse risco você tem 100% de tua aceitação que são as aceitações verdadeiras ou seja você não recusa nenhum genuíno para a impressão digital há estudos recentes também para a falsa aceitação você tem 0,01% de falsa aceitação você vai ter 99,4% de aceitação de genuíno ou seja você corre um risco bem pequeno para aceitar impostores e tem quase 100% de renúncia de genuíno que é o que você quer você não quer usar o genuíno você não é o dono dessa conta bancária e tal para eles para 0,01% de far a gente tem 97,8% de tar que seria o aceitação verdadeira bom se a gente virar agora para esse outro extremo aqui onde você não tem colaboração e está em ambientes não controlados se você tiver 0,1% de far que é o mesmo daqui o estado da arte hoje se dá 54% de falsa de true aceitância ou seja para eu manter o mesmo risco aqui de aceitar impostores eu vou ter 50% só que 50% das pessoas vão ser recusadas isso aí elas são genuínas se eu testar isso aqui na impressão digital nessas bases que são por exemplo de impressões latentes como quando deixaram isso aí por exemplo eu tenho aqui 72% de acurácia se eles não pediram dessa forma aqui também é muito ruim você tem que dizer que vai curar e aqui para eles para ter 10% aqui a gente tinha 0,01% aqui é 10% eu vou ter 66% de caro ou seja eu tenho um risco muito maior aqui de aceitar impostores e tem uma taxa muito grande de pessoas anunos recusadas então assim isso aqui então assim se eu tiver ambientes controlados os usuários cooperando com o sistema a gente já pode dizer que isso aqui é um problema que estava também resolvido já temos tecnologia e técnico mas o problema que a gente quer ter isso aqui e aí então tem muita coisa a ser feita ainda nessa área então assim para quem gosta de ter esse desenvolvimento é uma área muito boa para trabalhar bom eu vou pular isso aqui a ser feita só alguns problemas que é simplesmente um ataque sendo feito ao seu avião né só queria deixar aqui uma tendência agora o que você está fazendo em termos de método ele está usando muito não sei se você ouviu falar de redes neurais convolucionais ou aprendizado em profundidade não sei se esses termos eles estão cada vez mais surgindo as pessoas estão falando sobre isso o aprendizado em profundidade são redes neurais que elas têm muitas camadas então elas imitam de forma bastante próxima a forma como o nosso cérebro funciona a arquitetura do nosso cérebro então nosso cérebro por exemplo se é visual na retina você tem uma camada de neurônios depois que tem as outras camadas elas vão sendo menores você vai tendo menos neurônios mas elas vão sendo mais especializadas então na retina você só sabe se um pixel está aceso ou não mas lá nas camadas mais avançadas você vai ter esse neurônio está sendo simulado se ele tiver uma reta lá você vai ter uma informação de contorno de bordas então as redes neurais de profundidade elas imitam esses sistemas visuais estão sendo cada vez mais usadas e tem desempenho muito grande muito bom então eu acabei de vir no congresso aqui em São Paulo que a gente estava discutindo lá um monte de trabalho usando o Deep Learning para fazer uma série de coisas inclusive para reconhecer faça dessa vez a GFace aqui é uma arquitetura de rede neural que foi proposta lá pelo pessoal de Oxford e ela tem desempenho muito bom em reconhecimento de faça só para vocês terem uma ideia aqui se eu usar nessa outra base de dados aqui o Fisher Vector que é uma das características não usando baseadas em Deep Learning ela tem uma acurácia de 93% que não é ruim mas usando essas opções Deep que estão usando redes neurais proporcionais a gente tem quase 100% 99% 99% então assim foi de novo uma outra assim como quando surgiu aquele primeiro método a gente percebeu esse negócio é bom e todo mundo ficou atento começou a usar aqui de novo a gente está nesse momento de usar essas Deep Features ou Features e Profundos baseadas nessas redes neurais então isso aqui é o estado da arte hoje isso aqui já foi feito em 2015 com certeza tem coisa melhor que isso aqui tem 3 anos passados muita gente está pesquisando disso isso aqui está até ruim porque o cara está fazendo doutorado fala que ele vê lá e alguém já publicou o negócio então hoje está todo mundo colocando no arcaio você tem um resultadinho ali que você achou que está bom publica no arcaio para garantir a ideia se você esperar 4 anos para pegar aquilo e publicar com certeza quando chegar lá você vai ter alguém publicou isso porque ele está muito ativo isso bom e aí aqui tem as referências básicas para quem gostou desse assunto quiser ter um pouco mais de conhecimento tem esses livros são todos lá do pessoal de Michigan então tem esse aqui que é introduction to biometrics que é muito legal esse aqui é sobre software impressões digitais esse aqui é sobre multibiometria multibiometria quando você usa mais uma biometria para fazer o conhecimento da pessoa posso por exemplo usar isso posso usar pasta posso usar um monte de coisa juntas juntamente então são os 3 livros que eu indicaria para quem tem interesse e a segunda parte vai ficar para a próxima vez então no próximo ano marco um convite novo e eu venho contar o que nós estamos fazendo lá no Recogna sobre tudo isso tem vários trabalhos em várias áreas atualmente nós estamos trabalhando bastante fortemente na área de detecção de spoofing que é essa ideia de você reconhecer se não é fácil se o pessoal de tal é verdadeiro ou não mas tem outras coisas também que dá para contar e aí se depois alguém tiver interesse aqui a gente pode conversar no final mas eu acho que esse é por aqui dado o meu tempo é super útil inclusive pela questão da universalidade porque por exemplo se você só usa a impressão digital aí expõe que a pessoa não tem o dedo ou não tem a mão ou mesmo que ela tenha a mão e tenha o dedo você não consegue ler então se você tivesse uma outra forma de identificar também por exemplo pela face ou pela íris você consegue também reconhecer aquela pessoa então a universalidade do sistema mutuo biométrico fica melhor não é esquisito e você tem razão também porque assim às vezes você tem um método que explora uma característica algumas características daquela informação biométrica e outra explora outras e elas às vezes são complementares então por exemplo a gente já fez um trabalho onde a gente reconhecia a impressão digital mas por exemplo com imagens com sensores muito pequenos você não tem a quantidade de poros de minúcias suficientes por exemplo se eu tivesse só 3 minutos ou 4 minutos vou comparar uma com outra a chance de eu estar fazendo um casamento que não é genuíno é muito grande porque se você está baseado em 5 pontos eu deveria estar usando 20 pontos pelo menos então o que a gente já fez lá quando você tem um casamento usando as minúcias a gente vai lá e confere se os poros que tem ali nas cristas os poros de transpiração se eles barrem então assim eu poderia usar só poros poderia só usar minúcias poderia só usar as cristas mas se eu usar tudo isso junto uma informação acaba complementando a outra então essa ideia de multibiometria ela é super bem vinda ela ajuda bastante em geral ela dá resultados melhores quando você funda essas duas coisas tanto que tem até um livro só sobre multibiometria então isso realmente é bastante importante na área então aquele segundo livro ali só fala sobre isso como fazer fusão de várias biometrias no caso das redes neurais elas não são mais lentas do equipamento para você identificar é, essa é uma restrição que nós temos séria porque você precisa ter hardware é muito bom e você tem que ter uma GPU então não é simples então um trabalho que nós apresentamos ontem no congresso que nós tivemos aqui em São Paulo foi como tentar fazer redes neurais não tão profundas mas mais largas porque se elas são muito profundas você vai ter muitos parâmetros e você precisa ter muita base de dados para treinar porque senão ela fica a rede acaba aprendendo a base não, ela não generaliza e ela fica boa para aquela base na hora que você bota outra ela é zero ela é ninguém então a gente está trabalhando agora com tentar propor algumas arquiteturas que sejam mais compactas e fazer o reconhecimento também baseado nesses conceitos de profundidade mas também agora em largura então por exemplo o trabalho que a gente fez foi reconhecer se você tem um ataque na face você usar parte da face não pegar a face inteira pegar pedaço esses pedaços você coloca em redes mais não tão mais rasas depois no final você faz a fusão do resultado lá se essas nove redes mais rasas concordarem que aquilo é um ataque você confirma esse ataque então então assim para grandes empresas grandes corporações eles estão sempre tem uma vantagem que eles podem pagar o hardware que eles quiserem então você já tem redes com 19 camadas 20 camadas 16 camadas isso tudo demanda muito processamento você precisa ter muita base muito cuidado para treinar essas redes isso é um problema nós no Brasil então nem se fala conseguir ter dinheiro para bancar o laboratório está sempre atualizado com esses hardware é por isso que a gente acaba tendo que buscar soluções que sejam boas e que acaba sendo não exija tanto hardware então tem que ser mais criativo toda vez que você utiliza essa biometria que você utiliza ela entra no sistema para aprimorar ou ele sempre compara com uma que ele tem uma data eu uso caixa eletrônica e ele me libera digamos que eu use todo dia e aí será que mais perfeito ele vai ficar mais rápido para identificar ou no menos então para poder dizer isso se você faz uma estratégia ou não você precisa saber qual biometria você está usando então por exemplo se for reconhecimento de face recomendável que você faça isso porque se você for ver a permanência da característica facial ela é bastante baixa então por exemplo eu já fui fiscal de vestibular o cara tem 17 anos aí você pega a identidade dele que ele tirou com 12 aí você pega a identidade do cara face você olha assim e vê a pessoa na sua frente e você fala não, não é a minha pessoa simplesmente é a outra pessoa se eu estivesse usando a impressão digital se eu estivesse um ótimo reconhecedor de minúcias visual com certeza eu ia ver que é a minha pessoa porque a minúcia a sua impressão digital quando você era criança e quando você foi idoso vai ser a mesma então as minúcias se você fizer algum corte na mão ela vai recuperar e vai restaurar para o mesmo padrão então a impressão digital é bem mais estável se você usar face com certeza você teria que fazer uma estratégia como essa que você está falando o problema de usar essa estratégia sempre é que por exemplo como você nunca tem 100% suponha que você seja assim ah não está 90% parecido então eu vou aceitar e esse cara passa a ser você agora o mais atual aí você pega o próximo ah, deu 70% ah, vamos aceitar aí você aceita também como sendo genuíno em terceirinho você vai propagando da pouco você tem um monstrengo aqui e você fala que é você então assim tem que ter esse cuidado também dessa atualização não pode ser feita simplesmente assim de uma forma muito singela porque você pode levar o sistema a começar a aceitar impostores então assim se fosse reconhecimento facial recomendo essa estratégia se for impressão digital não é necessário totalmente né a retina né que ele está comentando é o fundo do olho né também tem é uma informação biométrica também todo mundo que já fez aquele exame de fundo de olho já viu que você tem um padrão vascular ali esse padrão vascular ele é usado como uma informação biométrica também vantagens disso né que pra burlar imagina alguém querer burlar padrão da retina padrão vascular do olho com outra pessoa talvez a opção seja transplantar o olho né aí tem alguns filmes que já fizeram isso né minor report por exemplo fazia isso né tinha um mercado negro de olhos né que você ia lá comprar e transplantava pra você deixar de ser reconhecido né a pessoa queria passar pra uma outra uma outra identidade né então assim é bastante difícil de burlar então se você tiver um sistema de segurança é o máximo se você quer ter um sistema super seguro retina seria uma boa opção mas como retina é bastante desagradável pra quem já fez esse exame de fundo de fundo imagina pra entrar na sala que eu vou lá e botar meu olho naquela luz lá e ter uma coisa super desagradável as pessoas não vão querer imagina se for no banco você muda de banco se for numa loja se for no clube você vai mudar pra outro lugar que não tem isso então onde que esse negócio é usado né em locais onde você quer identificar pessoas com segurança máxima você não precisa ser necessariamente muito amigável dos lados então a notícia que a gente tem é usar os diferenciados americanos você quer ter segurança máxima e você se o cara não gostar daquilo você não vai fazer toda hora também mas ele não tem muita opção ele vai fazer pela identificação pela retina os sensores são totalmente diferentes sabe porque aí você consegue uma informação mais externa e você tem que fazer essa análise você tem que iluminar ali a condomínia então os sensores são muito diferentes obrigada obrigada Obrigado.